Faz um baby Faleiro aqui é o Alphoguinho E está iniciando aqui o episódio 6 da nossa série de Rave Truck Simulator Então bora deixar aquela meta de 600 likes E uma hora vocês estão apoiando demais a série Quero agradecer bastante Vocês estão ajudando aqui Cada vídeo da série apoiando, deixando seu like, compartilhando com seus amigos Meu muito obrigado, um abração pra todo mundo E é nóis, cara, a gente está aqui com o nosso caminhão Isso é um vídeo onde eu comprei ele hoje de manhã mesmo Às nove e meia da manhã Isso é um vídeo aí que eu comprei ele Então eu estou aqui na cidade de Camboriú Onde eu fiz a minha última entrega da série, né Vamos estar pegando aqui, ó, a GK Logística Vamos pegar outra carga aqui Vamos dar uma freadinha bolada Pera aí, vamos dar a rézinha Tem que dar a rézinha, né, mano Então, pera aí, opa O caminhão dá umas bugadinhas, meu caminhão aqui, ó Eu notei que quando eu boto o ré Às vezes dá umas bugadas na ré Às vezes ela dá ré, ela vai pra frente O caminhão aqui pode ser novo Mas tem que levar na oficina de novo Pra dar uma arrumada na carga de troca de marcha A gente podia pegar, ó Joinville, que é lá pra Santa Catarina, mano A viagem longa, né Vamos pegar essa viagem aqui, cara Acho que seria da hora Joinville também Tudo pra Joinville, ó Vamos pegar essa aqui que veio na última atualização Vamos estar transportando o Cal, mano Cal seria o... Cal, mano Seria aquele negócio branco Acho que seria Cal Se eu tiver errado, me corrija aí E vamos, olha só O trajeto que eu estou dando de ré aqui Cal, se eu não me engano É uma coisa branca, assim Que você utiliza nas obras E também transporta cimento O bacana é que muda sempre os negócios de entrega A gente vai estar indo lá pra Joinville Cidade do Gilson E antes de Joinville tem Curitiba E lá em Curitiba o cara está indo pra pegar uma carga Pra fazer um sistema de ganhar um XPzinho a mais Beleza, galera? Então, bora estar saindo aqui, ó Tirei uma printzinha da hora pra thumb do vídeo Já dá pra estar saindo aqui mesmo com a viagem Ligar a luz, né Já são... É duas da tarde aqui, né Daqui a pouco já vai escurecer Vamos pegar o início Cara, ele vai me mandar pegar uma... Até, mano, Joinville é a pior do Steam Que tu for pensar Joinville é um pouquinho antes Aqui de Curitiba Não... Mano, desculpa De Camboriú Nossa, eu estou contra a mão mesmo Estou contra a mão Vou bater aqui na construção Caraca, hein, mano O que eu fui fazer? Nossa, eu entrei na rua errada Né, eu fui muito esperto Foi mal aí Bati ali, cara E aqui dá pra estar entrando, né Dá pra estar entrando sim Aqui, se eu não me engano Você não pode pegar a direita, né Só pra esquerda Que é uma via única Isso aqui se chama A via única Pode ver que não tem nenhum carro Nesse sentido aqui É apenas uma via única Onde o pessoal que está vindo de lá Entra por aqui, né Que está vindo de outra cidade Que seria Porto Alegre Que tem pra cá Você pega por aqui Você quer ir pra Joinville Vai pra cá Curitiba E Paranaguá Paranaguá também é outra cidade Que não está liberada Paranaguá Mano, eu não conheço Paranaguá Nunca fui Também nem recordo por nome, né Vamos estar logo pegando Aqui na frente o pedágio No vídeo de hoje Que eu coloquei Sobre a atualização Eu fiz um transporte Com essa carga aqui Bacana que está em toda a cidade, né Eu fiz o trajeto de Curitiba Para um início aqui De Camboriú, né Vamos estar indo pra Joinville agora E comente se vocês querem Que eu trago alguns vídeos Da série com Facecam Que seria igual do kart Que eu fiz, né Eu falando Uma partezinha no canto Ali aparecendo eu falando Se vocês quiserem Deixar a hashtag Com Facecam Ou hashtag Não com Facecam Ou normal Hashtag normal E hashtag com Facecam Ou com Facecam Nem precisa botar hashtag Eu Acostumado Colocar hashtag Em várias coisas Mas você que sabe, mano Então aqui Vamos pegar um trajeto Da hora aqui Com o nosso Ford Dá pra ver que ele é bem potente Porque o jacaré Que é um caminhão antigo Aqui a gente está andando Em torno de 80 km por hora 80, é 80 mesmo Já estamos indo para 100 O bom que ele é Ponte mais Que ele é muito rápido Então ele ajuda bastante Nas viagens Que cargas pesadas Que é uma carga de cal É pesada, mano Porque você vê É bastante pó E também como é pesado Também tem a outra carga De hidrogênio Que eu podia estar pegando Mas eu peguei Essa aqui tem a baú Como eu peguei Essa aqui que é a totalização Eu já utilizei um baú E eu acho que fica mais da hora Pegar essa carga nova Eu vou estar podendo Pela direita Mesmo sendo proibido Aqui também a ultrapassagem Do lado esquerdo Só mesmo Pra não sair Porque o pessoal Nossa, será que eu bati No cara de trás? Possivelmente eu bati Tem gente que falou, mano Pra mim colocar O tráfego do jogo Cara, eu estou embaixo Pra botar muito alto Que o ruim É pra fazer as ultrapassagens, né Eu pego pela direita Pra não bater no pessoal Que está vindo pela esquerda Por que eu vi Não tem muito trânsito Do outro lado? E acho que eu vou ter Que passar no poço Eu vou ter que passar no poço Estar abastecendo O meu caminhão de diesel Pode ver que o meu caminhão Bota a pressão mesmo A gente ultrapassa carrinho Ultrapassamos Peugeot Ali parece muito O Peugeot Que esse carro parece demais Um Peugeot, cara O que vocês acham? Parece Peugeot ou não? Vamos aqui dar uma busnadinha Parece demais O modelo do Peugeot Aqueles modelos mais pequenininhos E vai ultrapassando E vai ultrapassando mesmo aqui Já que não tem nenhum carro Na outra via Mesmo sendo proibido Não tem um sistema de multa Nesses locais Não tem nenhum policial Nossa Caraca, hein, véi O caminhão meio que dá Uma deslizada nas curvas E um cara colocou Um sprint lá no nosso grupo Que o grupo está aqui na descrição Um cara assim, ó Botou ali fazendo As quebradas de asa Top, mano Ele fez uma quebrada de asa Queria lembrar o nome dele Galera, tive que dar um cortezinho E já anoiteceu, cara E tem um poço em sentido E, cara Eu acho que vou até ficar Um pouquinho sem diesel Tomara que eu não fico, mano Porque tem um poço Logo à direita Que a gente der sorte A gente já passa no poço Abastece E dá uma cochilada Da hora Porque daqui a pouco Eu vou ficar com sono E é muito ruim Tu ficar com sono Que até num vídeo Eu fiquei com sono É muito difícil Porque a gente está dirigindo E quando tiver muito Tráfico de veículos É muito difícil Porque você vai bater neles Então escurece a sua tela Igual no TS2 Não sei que vídeo Que foi esse Que estava assim Que foi Acho que eu fiz a viagem Para Curitiba mesmo Com o jacaré Não foi que eu comprei O caminhão Se não me engano Foi com esse aqui O 796 Gravei tanto vídeo De Revitran Que nem me lembro O que eu fiz os outros Aqui já é Joinville, mano Caraca, hein Pertinho Nem é tão longe Vai ser a viagem da hora Tem uma entrega ali E a gente vai no poço Aqui, cara A gente já vai Será que tirar um sono? Não adianta tirar um sono A gente vai Entregar a carga De noite mesmo, né? Botar aqui Olha pro lado A gente olha pro lado Dá uma freadinha E entra aqui na empresa Olha só, cara Deu até uns drift Com o caminhão Estamos transportados de carro Já vamos estar entregando Essa viagem de Curitiba Para Joinville Vale muito a pena Ó A gente pode pular Mas a gente quer clicar Para o bônus Você pode terminar o frete Se eles estacionaram o caminhão Mano, vamos clicar Para o bônus Aí, pessoal Já entregamos aqui Ganhamos 4.548 Meu Deus do céu Quanta grana Ganhamos bastante XP Já estamos no level 2 Indo para o level 3 Seria isso mesmo, né? Estamos no level 2 Falta bem pouco mesmo XP Mas uma entrega dessa Eu iria, ó Pode ver Eu perdi 4% Só em menos 10 Então valeu muito a pena Vale a pena demais Você tá assistindo esse vídeo E tá pegando o dobro Então, pessoal Esse foi mais um vídeo Da nossa série Esse vídeo não foi tão grande Mas foi um vídeo muito bacana Saímos lá Saímos lá de Camboriú Aqui para Joinville Cara, uma viagem muito bacana Bem perto E você ganha bastante, né? Vale a pena E agora eu vou estar saindo aqui de Joinville E eu acho que eu vou estar indo Para Curitiba, rapaziada Vamos ver que cargas tem aqui Mas, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu gostei Se puder pegar esse vídeo E compartilhar para os seus amigos Ajuda demais a divulgação E tchau! Tchau!